Ainda que a tempestade sofre contra a minha vida Ainda que o gigante tente me intimidar Ainda que a fornalha se aqueça sete vezes mais Vou adorar, vou adorar Sei que fui chamado para ser um adorador Separado e escolhido para ser uma talaia do Senhor Não adianta insistir Eu nasci para ser assim Ser um adorador Mesmo que não haja oveiras no burral Mesmo que na terra sobrevém o mal Eu quero te adorar Eu quero te exaltar Senhor Senhor Adorado, santo, justo, verdadeiro e viel Rei todo poderoso sobre toda nação Eu quero te adorar Eu quero te adorar Sou adorador Sou adorador Deus me fez assim Quero isso pra mim Não posso mais parar Vou glorificar Santo é o nosso Deus Eu quero te adorar Eu quero Eu quero Sei que fui chamado para ser um adorador Separado e escolhido para ser uma talaia do Senhor Não adianta insistir Eu nasci para ser assim Ser um adorador Mesmo que não haja ovelhas no burral Mesmo que na terra sobrevém o mal Eu quero te adorar Eu quero te exaltar Senhor Meu Senhor Adorado, santo, justo, verdadeiro e viel Rei todo poderoso sobre toda nação Eu quero te adorar Senhor Eu quero te adorar Sou adorador Sou adorador Deus me fez assim Quero isso pra mim Quero isso pra mim Não posso mais parar Vou glorificar Santo é o nosso Deus Eu quero te adorar Santo Eu quero te adorar Santo Santo Eu quero te adorar Santo 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 Eu sou adorador Eu sou adorador Sou adorador Sou adorador Sou adorador Deus me fez assim Quero isso pra mim Não posso mais parar Não posso mais parar Vou glorificar Santo é o nosso Deus Eu quero te adorar Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Pra sempre te adorar Ah Eu quero te adorar Eu quero te adorar Me years Legenda Adriana Zanotto